A partir de agora, o suicídio acabou A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os criatam presente, que explode Eu sou soldado, querido, cidadão, pode fugir Eu sou soldado, querido, cidadão, pode fugir A nossa tropa tá presente, que explode no barril Os criatam presente, que explode Eu sou soldado, querido, cidadão, pode Eu sou soldado, querido, cidadão, pode Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô sentado no pau Já trinta e um aos sessenta de novo Já vinte e cinco, tô sentado no pau Já trinta e um aos sessenta de novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é o meu Pode assiná-lo com o pai, o duro Você é pro túmido e me diz assim A prática do túmido e me diz assim Pode assiná-lo com o pé, o cara no pau A bola foi aqui, que faz a palavra Se você este calso, pode não solto, não dá nada A gravana? Dão grava-la garmanta Dão grava-la garmanta Pra frustrar... Dão grava-la garmanta Tchau, tchau.